Loucura total aqui na Azul Veículos, a oportunidade que você esperava para comprar o seu carro com preços e condições especiais de pagamento. E lembrando que aqui na Azul você tem veículos de qualidade, né Rubens? Qualidade e procedência, Cássia, é uma coisa que nós não abrimos mão. O preço é o melhor de Campinas região e qualidade então nem se fala. Presta atenção nos carros que nós vamos oferecer para você agora. Começamos com um carro econômico, ótimo para você passear, trabalhar, palio. Bacana demais esse carro, é um palio Fire, ano 2010, muito novo, muito novo mesmo. Presta atenção nos preços desse carro, olha só, R$ 17.990 é o preço desse carro à vista. E esse carro nós preparamos ele para você comprar sem entrada, zero de entrada, 48% de R$ 598. E você já pode agilizar o seu cadastro por telefone 2512-4950, é o telefone da loja 2. C4 também com preço especial R$ 2.010 impecável. Também muito lindo, C4 hatch GLX, ano 2010, completíssimo. A direção vidro trava por R$ 28.590, esse está com uma pequena entrada, mais 48% de R$ 669. Você que quer um utilitário, presta atenção porque a Montana também está como oferta especial para você. Bacana, Montana Conquest 1.8 com direção hidráulica, rodas, milhas, ano 2006 por R$ 18.990, com pequena entrada, 48% de R$ 489. Todo o conforto que você merece no Corolla. Bacana, lindo esse carro, carro para família, Corolla automático, ano 2010, olha que preço especial, R$ 42.990. E se você ligar agora, 2512-4950, vou fazer uma parcela bacana para você nesse carro. E você percebe que o estoque da Azul Veículos é diversificado, são seminovos de todas as marcas, todos os modelos, com preços especiais para você comprar o seu carro agora. Agora, Ford K também está bonito, hein, Rubem? Carro super econômico, muito lindo. Ford K no 2011 por R$ 19.990, com uma pequena entrada, 48% de R$ 469. E você confere muito mais no site, azulveículos.com.br. Agora, você quer vender o seu carro? Aproveite os benefícios da CCC, explica para a gente. Exatamente, é consignação com confiança. Traga seu carro hoje em uma de nossas três lojas, nós vamos fazer uma avaliação justa, você vai deixar o seu carro aqui e nós vamos vender rapidinho. São duas lojas em Campinas, uma loja em Paulínia, loja 2. 2512-4950, telefone. Azulveículos.com.br, é você azul. Muito mais feliz, vem pra cá. Obrigado. 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 Obrigado.